Olá gente boa, como estão vocês? Mais uma tarde abençoada por Deus, né? Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que do Senhor é que vem a nossa força, a nossa alegria, né? A Bíblia diz que é para nós se alegrar na esperança a cada dia. É alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É? Existe coisa na vida que nós não precisamos se apavorar, não. Então, colocar Deus em primeiro lugar, falar com Ele e também acreditar que tudo é possível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê, diz a palavra. Então, faça o seu melhor, dê o seu melhor sempre, independente de qualquer vendaval que vier na vida. Não se desespere quando as tempestades da vida vierem te assolar. Pode até te assolar, mas se você estiver em Cristo Jesus, filho, você permanece no mesmo lugar. Passa por você, mas você fica no mesmo lugar. Amém? Não se esqueça de confiar e de acreditar em Deus. Porque Ele, Ele é bom, como Deus é bondoso. Nós é que somos muito ingratos demais, somos ingratos demais com relação às bênçãos dEle. Mas Ele, Ele é bom para conosco todos os dias. Ele é bondoso. Você já provou hoje a sua misericórdia? Olha só.